Eu acho que grande parte do sucesso do curso de coaching, além do conteúdo que é extremamente interessante, que faz ele tornar mais interessante ainda e passa um maior grau de credibilidade, é justamente a forma com que o Sullivan está dando o curso para a gente. Então é isso aí que, de fato, demonstra, além de todo o conhecimento teórico que ele tem sobre o assunto, toda a vivência, toda a prática que ele troca, que ele acaba compartilhando com a gente durante o curso, isso dá uma credibilidade bastante grande e enriquece demais a atividade. O coaching, para mim, era uma coisa nova, era uma coisa que eu desconhecia plenamente do que se tratava. A partir do momento que eu vim para cá, que eu entendi o que é, qual é o papel de fato do coaching, isso me, assim, confesso que me atraiu bastante. Era uma coisa que eu imaginava que era uma coisa interessante, uma coisa importante, uma coisa legal, porém eu não imaginava que é da forma que está sendo. É, o primeiro contato, acho que, de uma forma geral, foi através de eventos na área de recursos humanos, que é a área que eu atuo, né, é uma coisa, assim, recente, até certo ponto recente, em termos de penetração na área de recursos humanos, mas é algo que, como trabalha muito a questão da pessoa, e hoje, no mundo corporativo hoje, a questão da pessoa é a coisa mais importante, é o fator mais importante, desenvolvimento das pessoas, o coaching é uma ferramenta, é uma metodologia que está diretamente alinhada com isso. Então, foi na busca dessas ferramentas que eu acabei chegando até o coaching. O coaching é um processo de apoiar pessoas no desenvolvimento de um estado atual para um estado desejado, através das suas próprias potencialidades internas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL